Fala galera, seja muito bem-vindo aí, tá? Muito obrigado por você estar assistindo o meu vídeo aí, tá? Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, tá? Primeiramente, que nem eu já havia falado pra vocês em alguns vídeos que eu tava trazendo novidade pro canal e eu trouxe sim, eu tô aqui com o equipamento exportado da China, tá? A gente foi buscar ele na Argentina, a gente foi de carro próprio, né? E eu testei esse equipamento no meu carro, vim de lá pra cá, né? E eu percebi que esse equipamento tem um bom desempenho, né? Por eu ter testado no meu carro, eu vou falar, pô, será que vai funcionar no meu? Aí eu não sei, né? Lembrando que tudo é teste, tudo é teste. É um equipamento, gente, que ele é muito completo, né? E se tudo der certo, a gente tem um plano de trazer esse equipamento pro mercado, tá? É um equipamento muito bom. Bom, eu vou abrir ele aqui agora pra vocês verem como é a qualidade do equipamento, tá? Deixa eu abrir aqui. Olha só, galera, quando eu recebi esse equipamento, na verdade eu fiz o pedido de quatro equipamentos desses, né? Pra teste. Tem esse daqui, tem mais três lá na oficina. Então, o equipamento em si, você olha assim pra ele, nossa, véi! É uma coisa assim, poxa, os chineses, né? Os caras mandam bem no equipamento, né? Entanto, a gente tá aqui com o manual, que é o manual do equipamento, né? Ele tem aqui o PWM, essa peça gigantesca aqui, né? Esse PWM, galera, que é a mesma coisa desses pequenininhos, desses daqui, ó. É a mesma coisa, tá? É tão tanto que a gente não vai nem usar isso aqui, não. É até porque, se a gente for pedir esse equipamento... Um exemplo. Não que eu esteja falando pra você comprar algo na minha mão. Não, senhor, tô a gente apresentando um produto que a gente tá trazendo de fora pro Brasil. E se der tudo certo, a gente vai trazer pra tá passando aí, né, pro consumidor final. É um equipamento assim que a gente vai precisar apenas dessa cédula aqui, ó. Que é o reator, tá? É o reator de hidrogênio. Isso aqui, basicamente, é o reator. Aqui a gente tem um fusível, um fuzil, né? É um fuzil mesmo isso aqui, é. É porque ele é diferente, porque é um de 60 amperes. E o que eu achei legal nesse fusível aqui, galera, é que ele é tipo assim, ele... Esse caso der um curto em alguma coisa pra evitar de dar problema no carro do cliente. Sabe o que ele faz no carro? Ele desarma, tá? Ele desarma sozinho pra evitar algum curto, evitar fogo, alguma coisa, sabe? Ele desarma sozinho. Aí aqui é um reservatório de água. Reservatório de água, ele é bem feito, tá? Material bem sustificado mesmo. Eu gostei, tá? E aqui a gente tem um segundo reservatório, né? Ele tem essas... Deixa eu tirar ele aqui. Dentro dele tem um sensor, tá? Esse sensor, ele marca a quantidade de água, né? A quantidade de água. Se a água tá pouca, se a água tá muito, se já tá acabando. Ele é interligado. Super bacana. Eu gostei, tá? Gostei pra caramba mesmo. Né? Instalei um no meu carro. Gostei pra caramba. Aqui tem as... Eles mandam também aqui as... As garrinhas que você põe aqui, ó. Pra você poder colocar ele na frente. Esse aqui é um reator que você pode pôr na frente, tá? Você não precisa mexer em nada no carro, tá, galera? Nada, 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 nada. Não precisa alterar nada. Vem algumas conexões. E aqui o nosso regulador. Galera, é o seguinte. Esse equipamento... Pra eu trazer ele pro Brasil, ele saiu muito caro, tá? Ele saiu muito caro porque ele é um kit completo. Ele saiu em faixa de uns... De uns 300 a 500 dólares. Foi, deixa eu ver. Se eu me lembro, foi uns 500 dólares que eu paguei. Tá? Foi uns 500 dólares que eu paguei. Então, assim. Como lá é dólar, então a gente pagou em dólar, tá? Então a gente pagou um pouco caro nesse equipamento, tá? Pagou caro. A gente ainda tá em teste. A gente tá testando o equipamento. E a gente não vai vender esse equipamento enquanto a gente não aprovar, né? O desempenho desse equipamento. Tá em teste ainda, tá? Tá em teste. Inclusive, eu vou soltar alguns vídeos aí no canal. Você fica esperto e atento que eu vou jogar alguns vídeos do desempenho do equipamento. Tá? E a gente tem também aqui, ó. Já tinha até esquecido, cara. O regulador. Esse aqui é um regulador de... Meu Deus, eu esqueci o nome, pai. O chinês tinha me falado pra mim. Basicamente, ele é um equipamento que ele ajuda também a diminuir ali o tipo de injeção do carro. Tá? Isso aqui você não vai ver em nenhum outro lugar. Tá? Ele vem junto com o kit. Ele tem aqui a entrada. Aqui você encaixa na entradinha do central do carro. Entendeu? Basicamente é isso. Ele vem com dois. Tá? E é isso aí. A ideia do nosso kit basicamente é o quê? Pô, Josipão. O que vocês planejam fazer? Olha, eu planejo primeiramente testar e ver o que funciona e o que não funciona. Pra mim poder passar pro meu consumidor final. Tá? O que que acontece aqui, ó. A gente vai pedir apenas essa peça. Só ela. Que eu consigo comprar essa peça aqui. Eu consigo pedir ela acima de 100 unidades e trazer pro Brasil. Quando chegar aqui no Brasil, em vez de você ter que instalar essa porrada de coisa, não. A gente vai pedir um reservatório desse aqui no Brasil. Tá? E apenas um PWM brasileiro. Pronto. Aqui o kit já tá completo. E algumas mangueiras e alguns fios. Foi simplesmente assim que a gente fez. No Gol. Antes de eu vir pra minha cidade. Eu fui buscar lá na Argentina. E eu tive um resultado surreal, cara. Então a gente vai misturar uma coisinha meio que é chinesa com brasileiro. Tá? Com o Brasil. Aí vamos fazer um kit profissional. Fazer uma caixinha top. E passar pros clientes. Tá? Eu tô com esses três equipamentos. Se tiver algum cliente. Pô, Josipão. Eu tenho um carro aqui. Tá? E eu queria testar. Que a gente, por enquanto, a gente tá sem carros. Pra testar o equipamento. A gente já testou no meu. Ok. Ficou filé. Se você tiver realmente interesse no equipamento. Não que eu esteja te vendendo algo. Mas se você tiver interesse. Se funcionar, você paga. Se não funcionar, não tem problema. Tá? Aqui é assim. Você vem até nós. A gente instala o equipamento pra você. Se funcionar bem. Se não funcionar. Até porque estaria também me ajudando, né? Porque a gente, no mínimo, no mínimo, o que a gente quer fazer é testar. Uns 30 carros aí. Pra saber se o desempenho vai ficar top. Ou não. Tá? Mas esse equipamento aqui, por mais que seja loucura, ele entrega um resultado mais que esse reator de hidrogênio comum que a gente fabrica. Tá? Inclusive, eu vou pegar um aqui pra você ver. Pera aí. Deixa eu fechar aqui a caixa. Então, tá aí. Eu apresentei o equipamento pra vocês. Deixa eu deixar apenas esse aqui lá de fora. A pergunta é, Josivan, qual desses equipamentos, né, traz aí um bom desempenho pro carro? Galera, os dois funcionam. Os dois funcionam. Mas esse reator modelo do Antônio José, ele é um equipamento que ele não vai funcionar em todo carro. Nem todo carro vai aceitar. Tá? Esse aqui já é um equipamento que a única regulagem que você vai precisar... Tomar, cuidado, é na dose. Pra você ter ideia, esse equipamento, ele funcionou com menos de 1ml de eletrólito, gente. Com menos de 1ml. Tá? Em 2 litros de água. Ficou surreal, cara. E gerou hidrogênio pra caralho, cara. Entendeu? A gente botou em 1A, ele trabalha com amperagem alta também. Você não precisa ter que diminuir amperagem lá pra baixo, não. Esse aqui que você bota 4, 3A, já deu resultado. Pelo menos assim aconteceu comigo. Eu vou deixar aqui no card um vídeo bacana pra você ver. Como funciona. O equipamento funciona, gente. O equipamento funciona. Tá? Mas quem sou eu, né? Pra mudar o seu pensamento. Pra mudar o seu conhecimento. Então faz assim. Vem até mim. Vem até mim. Vamos testar o equipamento. Você só paga se funcionar. Se não funcionar, você não paga nada. Tá? Vamos fazer esse teste? Infelizmente eu tô sem carro pra teste. Mas fazer o que, né? Então é isso aí, galera. Eu já expliquei pra vocês aí. É o equipamento que não precisa você ter que pular atrás. Igual esse daqui que é o modelo Antônio José. Você tem que pular no porta-mala. Puxar fio. Descascar fio de bomba. Às vezes tem que... Moço. É uma... É uma agonia, entendeu? E o cara não sabe. Será se vai dar certo? Será se não? Entendeu? Será se eu vou receber? Será se não vou receber? Será se é golpe? Será se não? Não sei o quê. Entendeu? Cara, é fácil. A gente pode testar. Faz um teste. Uma cédula. Você vai ver. Tá? Na verdade, isso aqui não é nem cédula. Isso aqui realmente é um reator também. Tá? A cédula... Isso aqui não é um material feito no Brasil, não, gente. É... Isso aqui é um material vindo de fora. Tô trazendo algo de fora. Uma coisa nova que não existe aqui. Tá? É uma coisa que você vai pegar e pôr no seu carro. Caraca, velho. O resultado é instantâneo. Tá? E outra coisa. A importância da gente testar, né? Tudo certinho, tudo bonitinho. Já pra te entregar tudo de buiado. Pra você não se perder. Não ficar perdido em nada. Né? Então é isso aí, galera. Era só isso que eu queria falar mesmo aqui. Trazer pro canal. Eu quero agradecer a você por estar assistindo esse vídeo aí. Né? E por estar acreditando no nosso trabalho também. Tá? Então é isso aí, galera. Cara, caso alguém tenha interesse aí em estar adquirindo esse kit ou tá vindo até mim. Eu não vou deixar contato aqui nesse vídeo. Eu não vou deixar nada porque o meu foco aqui não é te vender nada. Tá? Você pode entrar nos meus outros vídeos aí abaixo que você vai achar contato aí. E entre em contato comigo. A gente troca uma ideia. A gente conversa. Tá? E é isso aí, galera. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, e se inscreva, cara. Dá o like. Se inscreva. Me ajuda. Ajuda o pai. Tá? Vamos crescer esse canal. Tá? Que eu tenho outros projetos. Eu vou trazer mais projetos aqui pro canal também. Tá? E você... Opa, pera aí. O Raitinho já tava até esquecendo. O vídeo aí do resultado eu vou deixar no card. De novo. Eu vou deixar aqui no card. Tá? Tá o videozinho aí. Você pode assistir aí do resultado do carro. Tá? Com esse equipamento aqui, ó. E outro. O carro não tem computador de bordo não, viu? E é isso aí, galera. Fica com Deus. E um forte abraço. E até lá.